Olá, pessoal. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos eventos mais fascinantes e fundamentais da história do nosso universo, o Big Bang. Neste texto completo, explicarei o que foi o Big Bang, como ocorreu e quais foram as implicações desse evento cósmico que moldou a nossa existência. Vamos lá. O que foi o Big Bang? O Big Bang é a teoria amplamente aceita que descreve o início do universo. Segundo essa teoria, aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás, todo o espaço, tempo, energia e matéria estavam concentrados em um ponto extremamente denso e quente, conhecido como singularidade. Nesse momento, ocorreu uma explosão cósmica de proporções incomensuráveis, dando origem ao universo como o conhecemos hoje. Como ocorreu o Big Bang? No instante inicial do Big Bang, todas as leis físicas conhecidas deixaram de se aplicar. O universo estava em um estado de densidade e temperatura infinitas. No entanto, à medida que o tempo avançava, o universo começou a se expandir e para esfriar. Essa expansão deu origem ao espaço e ao tempo, enquanto a diminuição da temperatura permitiu que partículas fundamentais, como prótons, nêutrons e elétrons, se formassem. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era extremamente quente e denso. À medida que se expandia, começou a esfriar o suficiente para que partículas subatômicas se unissem e para formar átomos simples, como hidrogênio e hélio. Esses átomos, por sua vez, aglomeraram-se em nuvens gigantes que deram origem às primeiras galáxias, estrelas e sistemas solares. Implicações do Big Bang O Big Bang teve implicações profundas para a compreensão do universo. Uma das principais implicações é que o universo está em constante expansão até hoje. Essa descoberta revolucionária foi feita por Edwin Nubli na década de 1920 e forneceu evidências sólidas para apoiar a teoria do Big Bang. Além disso, o Big Bang também ajudou a responder algumas das perguntas fundamentais sobre a origem e a evolução do universo. Por exemplo, a abundância relativa de elementos químicos no universo, como hidrogênio e hélio, pode ser explicada pelas condições presentes nos primeiros minutos após o Big Bang. Conclusão O Big Bang é a teoria científica que descreve o começo do universo. A partir de uma singularidade, ocorreu uma explosão cósmica que deu origem ao espaço, tempo, energia e matéria. Ao longo de bilhões de anos, o universo evoluiu, formando galáxias, estrelas e planetas, incluindo o nosso próprio sistema solar. Essa compreensão do Big Bang foi possível graças a observações astronômicas, experimentos laboratoriais e avanços teóricos na física. Ainda há muito a ser descoberto sobre os mistérios do universo, mas o Big Bang nos deu um vislumbre fascinante de nossas origens cósmicas. Espero que tenham gostado deste resumo sobre o Big Bang. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais sobre algum aspecto específico, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos científicos como este. Vocês podem esperar encontrar vídeos sobre assuntos que me apaixonam, como tecnologia, viagens, culinária e muito mais. Além disso, estou sempre aberto a sugestões e ideias dos meus inscritos, então não hesitem em compartilhar comigo o que vocês gostariam de ver por aqui. Acredito que a melhor forma de aprender e crescer é através da interação e do compartilhamento de conhecimento. Portanto, neste canal, estou ansioso para criar uma comunidade de pessoas incríveis, dispostas a trocar experiências e opiniões de maneira respeitosa e construtiva. Espero que vocês se divirtam muito acompanhando o meu conteúdo e que este canal se torne um espaço onde possamos nos inspirar mutuamente. Se você ainda não é inscrito, convido você a se juntar à nossa família e ativar as notificações para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Mais uma vez, obrigado por estar aqui e por fazer parte desse novo capítulo da minha vida. Vamos juntos nessa jornada emocionante. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar um dos eventos mais fascinantes e fundamentais da história do nosso universo, o Big Bang. Neste texto completo, explicarei o que foi o Big Bang, como ocorreu e quais foram as implicações desse evento cósmico que moldou a nossa existência. Vamos lá! O que foi o Big Bang? O Big Bang é a teoria amplamente aceita que descreve o início do universo. Segundo essa teoria, aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás, todo o espaço, tempo, energia e matéria estavam concentrados em um ponto extremamente denso e quente, conhecido como singularidade. Nesse momento, ocorreu uma explosão cósmica de proporções incomensuráveis, dando origem ao universo como o conhecemos hoje. Como ocorreu o Big Bang? No instante inicial do Big Bang, todas as leis físicas conhecidas deixaram de se aplicar. O universo estava em um estado de densidade e temperatura infinitas. No entanto, à medida que o tempo avançava, o universo começou a se expandir e esfriar. Essa expansão deu origem ao espaço e ao tempo, enquanto a diminuição da temperatura permitiu que partículas fundamentais, como prótons, nêutrons e elétrons, se formassem. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era extremamente quente e denso. À medida que se expandia, começou a esfriar o suficiente para que partículas subatômicas se unissem e para formar átomos simples, como hidrogênio, e hélio. Esses átomos, por sua vez, aglomeraram-se em nuvens gigantes que deram origem às primeiras galáxias, estrelas e sistemas solares. Implicações do Big Bang? O Big Bang teve implicações profundas para a compreensão do universo. Uma das principais implicações é que o universo está em constante expansão até hoje. Essa descoberta revolucionária foi feita por Edwin Nubli na década de 1920 e forneceu evidências sólidas para apoiar a teoria do Big Bang. Além disso, o Big Bang também ajudou a responder algumas das perguntas fundamentais sobre a origem e a evolução do universo. Por exemplo, a abundância teoria relativa de elementos químicos no universo, como hidrogênio e hélio, pode ser explicada pelas condições presentes nos primeiros minutos após o Big Bang. Conclusão O Big Bang é a teoria científica que descreve o começo do universo. A partir de uma singularidade, ocorreu uma explosão cósmica que deu origem ao espaço, tempo, energia e matéria. Ao longo de bilhões de anos, o universo evoluiu, formando galáxias, estrelas e planetas, incluindo o nosso próprio sistema solar. Essa compreensão do Big Bang foi possível graças a observações astronômicas, experimentos laboratoriais e avanços teóricos na física. Ainda há muito a ser descoberto sobre os mistérios do universo, mas o Big Bang nos deu um vislumbre fascinante de nossas origens cósmicas. Espero que tenham gostado deste resumo sobre o Big Bang. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais sobre algum aspecto específico, deixem-lhe nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos científicos como este. Vocês podem esperar encontrar vídeos sobre assuntos que me apaixonam, como tecnologia, viagens, culinária e muito mais. Além disso, estou sempre aberto a sugestões e ideias dos meus inscritos, então não hesitem em compartilhar comigo o que vocês gostariam de ver por aqui. Acredito que a melhor forma de aprender e crescer é através da interação e do compartilhamento de conhecimento. Portanto, neste canal, estou ansioso para criar uma comunidade de pessoas incríveis, dispostas a trocar experiências e opiniões de maneira respeitosa e construtiva. Espero que vocês se divirtam muito acompanhando o meu conteúdo e que este canal se torne um espaço onde possamos nos inspirar mutuamente. Se você ainda não é inscrito, convido você a se juntar à nossa família e ativar as notificações para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Mais uma vez, obrigado por estar aqui e por fazer parte desse novo capítulo da minha vida. Vamos juntos nessa jornada emocionante. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.